E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots Então vocês podem ver que teve uma mudança Tem evento aqui o Halloween Então vocês vão ver esse vídeo bem depois Pois eu tô fazendo meus toques de vídeo Voltando aqui para o vídeo Vamos ver o seguinte Eu já tenho aqui algumas coisinhas para abrir Já tem coisas novas aqui O que é isso? Disponível depois do level 30 O meu vai demorar Então eu vou gastar esses tokens para ver o que a gente tem de bom Nesse aqui eu vou ter o componente do Seraph E algumas armas Vamos ver no que é que dá Então vamos abrir aqui o baúzinho Ah, que cocô velho Ganha aqui os itens 500 de nada Vamos ver aqui agora o baú prata Vamos ver o que a gente ganha Aqui a gente tem chance de ganhar tudo isso aqui Mas é lógico né Eu vou acabar recebendo esses bostinhas aqui né Esses bostinhas de 500 Mas vamos lá Se tivesse um robô cara Ia ser bem legal Ah Falei que ia vir bostinha Então veio bostinha Nossa 16 dólares É caro 16 dólares Multiplicado 17 Multiplicado por 5 Vai dar uns 90 dólares 90 reais Cara Nem a pau Eu não boto nem um centavo nesse jogo Aí do último vídeo A gente comprou aqui os drones Então esses aqui são os drones Que eu comprei Mas também eu não achei tanta coisa E depois de uns 48 minutos Vai destravar aqui As pecinhas Para desbloquear Então já vai pular para 2 mil Então acho que por uma Por semana Eu consigo juntar Mil Então vai demorar o que? 10 semanas Já foram duas Então mais 8 semanas 8 semanas 2 meses para desbloquear Então Demora muito para você ganhar O porra de um robô né Então O que a gente vai fazer? A gente vai jogar Para acumular aqui Isso aqui né Lembra que Eu tinha comprado Isso aqui Eu tinha um robô aqui Esse aqui Mas eu vendi Mas eu me arrependo Eu deveria ter comprado um outro Né Então Eu me arrependo de ter vendido esse dock Né Eu tinha comprado esse Esse aqui também O but Mas também Talvez eu deveria ter tentado Com outras armas né Então tem alguns robôs Que talvez eu não deveria ter vendido Né Mas vamos lá Muita gente comprei Esse aqui também Stalker Que também Vale a pena Para você fazer Aquela conquista de terreno Né Eu acho bem Bem interessante Talvez eu deveria ter pegado ele Rush Nossa 2500 Qual que eu roubo mais rápido? O rover também Eu acho legal Pegar o rover O rover Rush Também é legal Tem uns robôs Legal O Griffin Né Eu só tenho esses dois aqui Que também é É do caramba Para você tentar manter esses dois Do caramba Mas você tem que botar ouro Mas ouro assim Eu vou gastar para coisa assim Útil Eu não vou gastar assim Para qualquer coisinha Né Deixa eu ver se tem Como é que está a parte dos quebra-cabeças Eu estou querendo pegar esse Mender Eu estou querendo pegar esse Mender também Acho bem legal Eu queria a Arp também Cara Mas Arp não tem para você Pegar os negócios Eu vou pegar o Fenrir Talvez eu pegue o Hades Aos juntos também é legal Cara Então eu vou Halk talvez eu pegue também O Halk Eu acho interessante E O meu Cadê Não o Seraf Ele vai pular para o Level 9 Então já Já daqui a pouco Eu vou masterizar ele Então vai destravar Mais um negócio aqui Para Melhorar aqui Ok Então chega de delongas Nós vamos para Gameplay Eu não sei se hoje Eu consigo desbloquear Esse de mil Né Eu acho que Hoje a gente consegue Desbloquear Mas vamos ver Vou usar esse aqui Vou conquistar tudo aqui Eu vou lá para cima Vou conquistar Aqui embaixo Está todo mundo aqui embaixo Então eu vou Vou conquistar lá em cima Ó Vem aquele robô bola Que também é chato Para caramba Sai daí Cara Sai daí Sai daí Sai daí Opa 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 O buceta Para de mirar em cima Caralho Muda Muda Caralho Muda Isso Ah que bosta Mano Ah mano Até de brinques Eu vou matar Esse filha da pia Mata 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 Ah que bosta Ah não acredito Cara Não acredito Que vai morrer Não acredito Não acredito Cara Perdemos 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 Que cocô Que cocô Que cocô Ah mano Eu vou upar o Punisher Nossa Tira Olha o tanto Que tira Olha o tatózinho Que tira Cara Essa arma É muito cocô Velho Eеров Morri Ah, que coques, cara Que coques Ah, mano, ah, mano Ah, não acredito, cara, não acredito Vou matar um pelo menos Filha da puta, filha da puta Mata, mata Isso Perdemos Peguei um time ruim Infelixmente Nossa, tô perdendo muito, cara Eu tô perdendo muito Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah That match, that match Então tem que ser esse aqui Ai, filha da pop Filha da puta Ah, tem dois Que tá travado Cara, vai sozinho não, cara Cara, tem gente muito burro, cara Ah, mano Ah, não acredito que acabou a munição agora Que cocô, velho Cara, eu tô muito revoltado com esse jogo Ó, dois parados Três NPC Esse jogo tá Tá, tá, tá Tá cagado, mano Cara, eu tô O bestão vai lá sozinho Isso Isso, isso 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 Ó, bicho é corajoso, cara Vai sozinho não, cara Vai sozinho não Eu não consigo te ajudar daqui Tem três, cara Recua Recua, cara Isso Recua, cara Recua Ah 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 Aê Veio o reforço Mata, 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 mata Ah, não acredito que acabou a munição Ah 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 Vamos lá. 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 Oh, cocô. Sai, caralho. Preciso de Power Punisher. Fudeu. Ah, mano. Sete brinques. Vamos lá. Será que eu vou por baixo? Será que eu vou por cima? Mostra a sua cara. Vamos lá. 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 Eu fui muito burro, cara. Era para a gente ter ganhado. Aê! Aê! Recua, cara. Recua! A fé lá. Eu vou fugir, cara. Cinco segundos para te ganhar. Morre não, gente. Morre não. Morre não. Ganhamos. 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 Que maravilha. Não, não. Uhum, uhum. Uhum, uhum. Uhum. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que a gente consegue abrir o baú hoje? Vamos ver. Ó, falta pouquinho. Falta pouco. Então, pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco. Vamos lá, vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. Vamos lá.